A nossa equipe de reportagem está aqui na Secretaria de Educação de Rolim de Moura e vamos falar com a Vânia a respeito dessa terceirização do transporte escolar no município. Leito, então, a terceirização do transporte escolar, ela já existe aqui no município. Atualmente, 50% da nossa frota, ela é terceirizada, né? E aí, assim, em andamento, analisando toda a situação que a Secretaria tem enfrentado em relação ao atendimento da clientela estudantil da zona rural, nós vimos por bem, nesse momento, está também terceirizando outra parte. Então, a partir de amanhã, dia 1º de março, nós estaremos desde a linha 208, lá em Nova Estrela, dos dois lados, né? Até a linha 88 sendo terceirizada. Nós vamos permanecer ainda com atendimento das linhas 84, Norte e Sul, linha 186 e a Cidade Alta com atendimento com frota própria. Então, vamos dar, assim, mais ou menos uma média de 90% da nossa frota vai estar terceirizada e os demais atendimentos serão com ônibus da nossa frota. O atendimento aos professores que nós fazemos para as escolas polos continua também com nossos ônibus de frota própria, né? E vai estar nessa ideia nossa da terceirização, nós vamos conseguir atender melhor. Todas as linhas vão ter monitores, né? Hoje, a gente tinha uma dificuldade que nem todas as linhas que é da frota própria a gente conseguia atender com monitores, né? É uma frota nova também, né? Quem conhece a frota terceirizada, eu acho que no atendimento do outro lado das escolas que é atendido, conhece um pouco essa situação, né? Nós vamos fazer uma relotação de ônibus aqui na Secretaria. Nós temos algumas situações para ser atendida. Vai permanecer ônibus como reserva, né? Uma média de três ônibus nós vamos deixar como reserva na Secretaria para que se aqueles ônibus que a gente está ainda atendendo, ele chegar a quebrar ou ter algum problema, a gente possa substituir, né? Em tempo real ali, fazer o atendimento sem prejudicar o atendimento do transporte escolar dos alunos, né? E aí, os outros ônibus a gente vai fazer o atendimento de acordo com o que a Prefeitura necessitar. Se tiver que ser relocado para um outro setor, nós vamos fazer esse atendimento. E aqueles ônibus que hoje a gente não tem mais condições de uso, que não é viável fazer um conserto dele, vai para a leilão. Nós temos hoje motoristas e monitores contratados via concurso, né? Os monitores, a maioria já estava nessas linhas que permaneceram com o município, né? Que são linhas, a maioria no asfalto. E os outros monitores que estão sendo relocados e estão trabalhando nas escolas polos. Os motoristas, eles também continuaram com a solutação aqui na Secretaria, porque a gente também tem um atendimento aqui com os ônibus. E os demais foram conduzidos para a Secretaria de Administração, que a partir de amanhã eles vão estar sendo lotados em outra secretaria. Tanto na saúde, como na agricultura, na obras, na ciência social, né? Também, pensando nessa situação, Cleito, vendo a reorganização do servidor. Tem servidores que há um tempo pediam um afastamento, uma licença-prêmio, e a gente nunca consegue liberar, né? Porque eu nunca tenho um servidor para substituir. Dessa forma, a intenção nossa é reorganizar isso também, né? Poder dar esse, o servidor usufruir desse direito que ele tem, né? Então, a gente também está acompanhando essas relotações. Essa empresa que vai vir atender o transporte escolar de Rolim de Moura, ela é aqui do estado de Rondônia ou é de fora? Sim, a empresa, por coincidência, que ganhou esse outro lote de licitação, né? De terceirização, ela já presta serviço para o município, né? A empresa Prime Transporte. É uma empresa já que não é de agora que vem trabalhando com o município, já tem um certo tempo, e ela tem sede aqui no município, né? Ela tem a parte dela de atendimento, então, se a gente precisa ter qualquer problema ou alguma situação para conversar com a empresa, tanto diretamente a gente pode falar com o dono ou no escritório deles, né? Eles têm todo o livre acesso conosco. Então, é uma empresa que a gente já conhece o trabalho, né? O que a gente sempre preza, mesmo é que, mesmo a gente conhecendo, a gente tem que sempre estar acompanhando a qualidade. A gente pede a fiscalização, né? Se a população que agora vai ver esses ônibus diferentes nas linhas, falar, olha, tem alguma coisa diferente, tem a liberdade de chegar aqui na secretaria e falar, olha, tem acontecendo isso e isso. E a gente pode estar verificando o que é que aconteceu, né? Para poder dar o melhor conforto e atendimento para a nossa clientela.